Fala pessoal, aqui é o Victor Palandes, estamos em mais um talk show, então temos um convidado aqui, mais que especial, um cara que eu já conheço há bastante tempo e que vem cada vez mais sobressaindo aí no mercado, no mundo de lançamentos, marketing digital em si, compra de leads, principalmente copyright. Muito obrigado por aceitar o convite. Valeu Palandes, eu que agradeço o convite, obrigado. E bora lá então. Quem é o Rony? Bom, o Rony, hoje, o Rony já foi muitas coisas, mas hoje é cofundador da Interap, que é especializada em infoprodutos, negócios digitais e lançamentos, né, e atuo também na frente da parte da gestão estratégica da empresa e na parte de copy. Show. Mais na parte de copy ou como que é hoje, Sérgio? Cara, hoje eu tô mais na parte estratégica, pra ser sincero. Sem copy lá. A gente tem um copy que ele não é interno, então assim, a gente tem um copy que faz essa parte, o alinhamento. Hum, bacana. E pra chegar nisso tudo, assim, como começou lá atrás? Você já é do marketing digital, mas é do mercado de agência padrão, né? É, a gente... Cara, eu já tive agência de marketing digital no mercado tradicional, né, já há mais de 10 anos. que é o mercado B2B, que a gente chama, que era bem específico em performance. Então assim, qual que era a função da agência quando a gente fazia o trabalho de campanha de marketing digital? Era gerar oportunidade de negócio pra outras empresas. Então, eu tinha que gerar lead pra que as empresas conseguissem gerar vendas e basicamente eu era remunerado pelo trabalho fixo, né? Então assim, eu tinha que gerar campanhas pra gerar uma quantidade de leads e eu não participava da venda em si do que o lead, aliás, do que o contato, aquela empresa que a gente fazia serviço. Então eu não tinha nenhum tipo de remuneração. Então eu já trabalhava com agital, já trabalhava com tráfego, já trabalhava com performance, já trabalhava com geração de oportunidades. Mas eu nunca tinha ouvido falar em copy, assim, nunca tinha aplicado isso ao negócio, muito menos nessa questão de você poder participar da lucratividade da venda do produto em si. Sim, isso é verdade. E aí que começa a ter esse ponto de entrada, assim, esse pezinho pro mercado de improproduto. E quando você fez essa transição? Então, a transição foi mais ou menos uns dois anos e meios atrás. que eu comecei, né? Então assim, eu tava no mercado de B2B, eu tinha a minha agência, que era em Santo André. E aí o Juliano, que é o meu sócio atual, ele tinha uma agência muito similar à minha modelo de negócio em São Bernardo. E aí a gente já se conhecia de alguns eventos que a gente ia de marketing digital, de agências. E teve um ano que a gente participou em conjunto de uma missão no Vale do Silício. E a gente, discutindo lá nessa missão, nessa excursão, como que era o mercado das empresas que trabalhavam de forma colaborativa. Então no Vale do Silício tem muito essa questão da cultura, de empresas às vezes dividirem o mesmo espaço, o mesmo local e se ajudarem, mesmo às vezes não sendo sócios, né? Às vezes é uma coisa só de colaboração mesmo. Aí um amigo nosso, ele pegou e falou, cara, por que que... Pô, vocês estão lá no ABC, você tem uma agência em São Bernardo, você tem uma agência em Santo André, por que que vocês não mudam em forças, né? E ajudam um com o problema do outro e tal, e toca junto, né? Na época a gente achou a ideia interessante, mas acabamos não fazendo de imediato. Só que aí no ano seguinte, a gente juntou a agência, porque pra quem não conhece, né? O ABC, em Santo André, em São Bernardo e em São Caetano. A minha agência era em Santo André, a do Juliano em São Bernardo. Pertinho. Juntou as duas e veio pro C, veio pro São Caetano. Aí juntamos as duas agências e nós dois tínhamos os objetivos bem em comum, que era escalar o faturamento da agência. Então assim, a gente queria escalar o faturamento e até então no modelo tradicional de negócios e agências digitais, qual que é a receita pra escalar o faturamento? Pra você ter mais clientes. Se eu ganho fixo por cliente... É, tem que ter mais clientes. Tem que ter mais clientes. E mais funcionários. Exatamente. Aí começa a dor de cabeça. Então assim, a gente queria ter mais faturamento, então precisava ter mais clientes. Pra ter mais clientes, precisava ter mais funcionários. E aí começa aquela dor de cabeça, porque você começa a fazer uma projeção que pra faturar X, você precisa ter Y clientes e aí você precisa ter uma equipe enorme. Eu lembro que na época a gente tava com uma meta ousada lá de ter mil clientes e a gente, na projeção, no papel, na planilha, tava lindo. Quando a gente atingiu 15 clientes, cara... Já ficou maluco. A gente queria mandar todo mundo embora, queria já desistir. Imagina mil, né? Imagina mil. Nossa. E aí nessa época a gente tava testando várias coisas que a gente conseguisse. Aumentar a lucratividade com menos esforço e menos pessoas trabalhando. Aí nesse período eu comecei a dar uma olhada pro mercado de infoproduto. Conheci o Eder Prado, que é um outro amigo nosso, que ele também começou nessa época trabalhando com afiliado, começou trabalhando também no mercado de infoproduto e ele começou a ter resultado. Sim. Trabalhando como afiliado, né? E ele falou pra mim, ele falou, cara, eu... E ele tinha um e-commerce de imóveis. Ele não era de agência de marketing digital. Aí ele chegou pra mim e falou, pô, Rony, se eu que não sou do mercado de marketing digital, tô tendo esse resultado, imagina você... Que já compra tráfego, já faz performance. Que já compra tráfego, já tem equipe, já tem agência. Imagina se você pôr foco aí, pôr a mão aí, cara. Você vai estourar nesse sentido, né? Sim. E começou a fazer sentido aquilo pra mim. Eu falei, cara, realmente, se o cara tá tendo uma puta lucratividade, fazendo meio que na hora extra dele, porque ele tinha um e-commerce e tal, e ele já tá tendo resultado. Imagina se eu pôr esforço nisso, se eu pôr a minha agência pra pôr esforço nisso. Só que aí eu comecei a fazer um trabalho, assim, esporádico, fazer alguns testes no mercado de afiliados, e aí, eu não sei se foi uma coisa boa ou ruim, mas no começo, eu comecei por aquela... Os nichos black, né? Sim. E aí era um mundo novo pra mim, cara. Eu tinha, na época, eu tinha cliente que já tava comigo há 10 anos. Então, você imagina fazer a gestão de tráfego de uma campanha que você tem 10 anos de histórico. Eu consigo ter ali dados, um benchmark, pra eu poder otimizar a campanha. Quem trabalha com nicho black, tem muitas vezes a questão de bloqueio de conta. A conta dura dois dias. A briga é sempre pra fugir do Facebook e manter a conta no ar. Então, naquela época, eu tentava rodar alguma coisa com o afiliado, bloque, bloque, bloque. E aí, a galera tinha que ficar criando conta adicional, criando conta do Facebook, criando perfil. Eu falei, pô, cara, não tá sendo uma coisa que aproveita meu intelecto e minha inteligência do marketing digital, porque eu perco mais tempo subindo conta, criando conta, criando perfil, do que otimizando campanha. Então, assim, tanto faz se eu era um cara experiente ou não, porque o que tomava tempo que me impedia era a questão mecânica do negócio. Verdade. Eu falei, pô, se eu vou ficar aqui perdendo o maior tempo criando conta, criando perfil, aquecendo perfil, é melhor eu dedicar esse tempo na minha agência, que eu acho que esse tempo, hora, vai me dar mais retorno. E aí, eu tinha dado uma desencarnada, mas sempre com esse pensamento, pô, infoproduto pode ser alguma coisa legal um dia se a gente acertar, talvez o modelo, o produto, né? Aí, surgiu uma oportunidade de um grande player do mercado, ia fazer um grande lançamento. Na época, era o Leandro Aguiar, que ia fazer o lançamento do Augusto Puri. E aí, ele sabia da nossa expertise em relação a tráfego, sabia que a gente sabia comprar tráfego muito bem. E aí, ele fez uma proposta para a gente fazer toda a parte de campanha de tráfego do lançamento. Só que a gente não tinha experiência nenhuma com tráfego para lançamento. E aí, ele trouxe essa oportunidade para a gente e tal. A gente começou a fazer alguns testes. Aí, ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, vocês não estão acertando a mão aí no tráfego e lançamento. Eu sei que vocês entendem bastante de compra de tráfego, mas não é por aí. Eu acho que eu vou fazer aqui internamente e tal, mas como vocês têm bastante experiência de compra de tráfego, se vocês quiserem, vocês podem ser afiliados do produto. Aí, eu lembro, na época, eu falei, pô, Juliano, vamos fazer esse negócio de afiliação, deixa que eu faça, eu toque em casa, porque, cara, eu acho que tudo que a gente precisa é um produto bom, é uma coisa que não vai dar bloqueio. E como a gente já começou a trabalhar no projeto, a gente já conhece bem o avatar, já conhece bem o objetivo, já tem o cronograma, tem as datas e tudo mais. E aí, a gente começou a nossa experiência de afiliados nessa época aí. E foi uma coisa mais ou menos assim, tipo, eu lembro que abriu o carrinho do negócio, pingou uma venda. Falei, caramba, fizemos uma venda, pô, show. De tarde, duas vendas. À noite, uma terceira venda. Falei, caramba, fiz três vendas no dia, show de bola. É auto-ticket, né? E era auto-ticket, a margem era bem grande, né? Cara, e eu fui controlando isso, fazendo assim, tocando a agência e fazendo isso em paralelo. Tocando a agência e fazendo isso em paralelo. E eu sempre deixava pra dar uma olhada nas campanhas, assim, mais à noite, quando eu tava em casa. Quando deu, assim, mais ou menos umas duas semanas, que aí o carrinho tava próximo pra fechar ali, acho que teve uma reabertura, alguma coisa. E eu olhei, fui olhar com calma o quanto eu tinha investido, o quanto eu já tinha faturado, o quanto tinha sobrado de lucro. A hora que eu olhei os números, eu falei, cara, será que isso tá certo? E analisei os números, aí eu vi o faturamento que eu tinha feito lá, olhei, eu que fazia o financeiro da minha agência, né? E eu olhei o financeiro da agência, eu chamei o Juliano pra conversar e falei, cara, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o faturamento que eu fiz em duas semanas em casa, sozinho. E esse aqui é o faturamento da nossa agência inteira. Em duas semanas com o afiliado, eu tinha faturado o que três meses levava a agência inteira, com toda a estrutura, pra faturar. Nossa senhora! Com muito menos esforço, muito menos trabalho. Caraca, três vezes é coisa pra caramba, né? Aí a gente teve a nítida certeza de que a gente tava colocando o foco e a nossa energia no lugar errado, na agência. E aí a gente falou, cara, vamos priorizar, então, o mercado de infoprodutos. Aí a gente começou a atuar pesado, como afiliado, e aí a gente foi trabalhando nos lançamentos do Cury, era o nosso principal produto, né? E aí a gente conseguiu ter uma performance de vendas tão boa no mercado, nesse produto, que aí lá pro terceiro lançamento, o Leandro Aguiar e a irmã dele, né, que são coprodutores, convidaram a gente pra se tornar coprodutor do produto, gerente de afiliados, pra ensinar outros afiliados a venderem também. E quando a gente passou a ser gestor de afiliados do produto, a gente teve acesso à quantidade de vendas dos outros afiliados. E quando a gente viu o nosso desempenho perto dos outros, era assim, tipo, dez vezes mais. Então, assim, a gente falou, cara, alguma coisa a gente tá fazendo muito bem feito que os outros não tão fazendo. E aí a gente começou a pegar outros produtos pra ser gestor de afiliados, então a gente foi pegando outros players, né, pra fazer essa gestão de afiliados e tal, até o momento que a gente decidiu virar produtor e aí lançar os nossos próprios produtos e fazer os nossos próprios lançamentos. E aí a gente foi fazendo uma transição do tipo, a gente tinha nossos clientes, né, da agência, do mercado B2B, e falou, cara, a hora que o infoproduto conseguir pagar nossos custos fixos e sobrar um lucro, mesmo que seja baixinho, a gente vai virar a chave e vai focar só em infoprodutos. E aí nessa transição a gente conseguiu focar só em infoprodutos. Tiveram essa... quando bateu, tiveram a coragem. Sim, a gente... na verdade a gente foi desligando aos poucos aqueles clientes mais chatos, né? Aqueles que consumia mais a nossa energia, mais o nosso tempo, fomos mantendo aqueles que não davam tanto trabalho, que era mais tranquilo e tal, mas mesmo aqueles que não davam trabalho, quando chegou o momento que a gente virou a chave e conseguia já ter uma lucratividade maior que o infoproduto, desviava do foco, né? Sim, mesmo que seja pouco, te desliga às vezes, você tem que gastar um tempo ali, umas horas ali. Exatamente. E você não tem mais... você não dá mais tanta atenção também pras campanhas dele, pro negócio dele, fica um negócio chato também. Sim. Porque ele percebe que tá começando a ter uma queda de performance e você também tem a questão do comprometimento, da ética. Sim. Então, o caminho mais viável foi a gente chegar pra eles, ter uma conversa e falar, ó, a gente mudou o nosso modelo de negócio, hoje a gente vai tratar só dos produtos internos, dos nossos projetos internos, e aí desligou todos os clientes antigos. Entendi. E a nossa trajetória é um pouco parecida até, porque eu comecei também como freelancer, depois eu tive agência, aí minha primeira experiência também com venda foi com afiliado, meu primeiro produto foi o investimento futebol, do Juliano Fontes. Isso aí quase não devia dar pro bloqueio, hein? Nossa, né, naquela época... Naquela época era mais fácil, depois começou, aí ele começou a ter promessa de mil reais por dia, acho, alguma coisa assim, investindo em futebol, tudo, então aí começou a ficar mais pesado, né, a copa, e depois eu vendi também emagrecer de vez, aí eu falei, pô, esse negócio de vender é legal, eu comecei a vender um que era todo dia de perfume, como importar perfumes, era na época que o dólar era dois reais, então você importava um perfume de quarenta dólares e vendia aqui por trezentos reais. Era tipo um dropshipping, né? Isso, né, que era tipo um dropshipping, e o dólar baixo falia a pena. Aí eu falei, pô, vou virar produtor, aí também eu virei essa chave, e eu acho bem mais legal ser produtor hoje do que ser afiliado, apesar da gente ser top afiliado do Renova hoje, e é, de alguns outros produtos aí, mas a gente curte muito mais produtor, que eu acho que dá muito mais controle, né? É, e não dá prazer, cara, porque assim, o que que acontecia com a gente no mercado tradicional? Eu vou lá, eu faço um milhão de cursos, me especializo, tô sempre aumentando a minha performance, sempre trazendo conhecimento novo de fora pra dentro, né, pego no mercado, trago interno na minha agência, aplico aquilo, só que o meu modelo de contrato que eu tinha, eu ganhava fixo dos meus clientes, então não importava se eu fosse o cara mais pica do marketing, isso não correspondia no resultado no final da ponta. Sim. E os clientes, é uma coisa comum, tipo assim, quando você trabalha com mídia, com campanha, principalmente naquela época a gente trabalhava muito com o Google, é comum, tipo, o custo por mídia ir aumentando um pouco, então o cliente ele fica viciado em investir sempre aquele mesmo X todos os meses, só que ele começa a ficar com uma sensação de que está perdendo performance, o seu trabalho não está bom como antigamente, mas na verdade o que ele precisa fazer é aumentar o investimento de mídia, então assim, aumentava o nosso trabalho, eu tinha que cada vez mais desempenhar um papel melhor, e era mais cobrado, hoje em dia no infoproduto, como você é produtor e você depende 100% de você, além da questão financeira, tem essa parte, tipo, dá prazer eu, por exemplo, ir pra um grupo de mentoria, me especializar, pegar uma dica nova e eu entender que aquilo que eu aplicar, se eu melhorar a minha performance, o produto vai melhorar a performance e conscientemente vai... Verdade, eu vou ganhar mais no fim da ponta. Exato, exato. É, realmente. Então você é recompensado pelo seu esforço. Sim, isso é. E outro ponto também é que na época que eu sentia da agência, agência é um negócio legal se você quer ter uma qualidade de vida boa, você consegue tirar uma grana legal com agência até adicional, você pega uns clientes lá, cobra um FIPA, você vê no fim do mês só uma grana boa, só que é muito complicado você ir pra escala, você ir pra questão de múltiplos set dígitos com agência sem ficar maluco, né? É. Então, o nosso mercado agora de infoproduto, ele permite muito mais isso, porque o mesmo esforço pra fazer um lançamento com 100 mil leads é pra fazer 300 mil, às vezes um pouco mais de atendimento e tal, mas não muda muito, né? É até um modelo, um posicionamento que a gente adotou lá na InterApp, a gente decidiu só fazer um lançamento grande, porque a gente percebeu também nessa questão do custo de oportunidade, do esforço versus retorno, fazer um lançamento pequeno e um lançamento grande dá o mesmo trabalho e toma o mesmo tempo. Sim. Muda, às vezes, a responsabilidade. Então, assim, se eu vou lidar com uma grande audiência, um grande especialista, eu tenho que ter muito mais responsabilidade pra falar com uma grande personalidade, porque imagina eu queimar a imagem de uma pessoa que já tem um nome no mercado. Sim. A responsabilidade é maior, mas em termos de trabalho, de esforço, se eu lançar uma professora de yoga da esquina e lançar uma pessoa que já é famosa na internet, é o mesmo trabalho, os mesmos processos, a mesma demanda. Então, como a gente tem uma estrutura, hoje razoavelmente grande, tem um custo alto, pra gente é mais negócio já só fazer um lançamento grande. Entendi. Uma vez eu tava conversando com outro especialista em lançamento, ele falou isso também. Ele falou, eu não aceito menos que X de investimento em tráfego, porque com menos que isso eu não vou conseguir ter um faturamento bacana. E essa é uma tendência, cada vez mais. Uma coisa que você sentiu diferente com o tempo, o que você acha que mais mudou em relação à compra de tráfego do que era, por exemplo, em 2012 e do que é agora em 2020? É, eu acredito assim, em 2000, quase oito anos atrás aí, a galera comprava tráfego muito fundo de funil, né? Então, assim, o fundo de funil é aquela galera que já tinha consciência do que ela precisava. Então, assim, a galera que tava acostumada a comprar tráfego no Google, usando a palavra chave, ou quando comprava tráfego utilizando mídias como o Facebook e tal, era sempre pensando já, tentando fazer uma conversão, uma inscrição de lista. E eu acho que hoje em dia, quem tá mais maduro no mercado entende que existe uma jornada de compra e que o tráfego não necessariamente ele precisa dar ROI, né? precisa dar retorno ali naquela primeira campanha de anúncio, porque provavelmente a pessoa vai percorrer uma jornada, então é natural você pensar em várias etapas e hoje você comprar tráfego de uma forma inteligente. Então, se eu quero que uma pessoa execute uma ação de uma compra, talvez eu precise entender que o tempo pra ela se informar de um problema, de uma solução e tomar uma decisão vai levar três meses, então eu posso começar a comprar tráfego pra ela entrar no meu funil agora, por mais que esse lead não vai gerar nenhum retorno financeiro pra mim, só que eu vou fazer um investimento mais cadenciado, né? Entendendo que lá no final da ponta eu vou conseguir converter. E eu enxergo que o mercado tá amadurecendo mais em relação a isso. Não tem aquela questão de só compra tráfego pra levar pra página de vendas e fundo de funil total. É, essa época era bem mais fácil, né? Isso dá muito certo. E isso é verdade, esse é um bom ponto mesmo. Nos Estados Unidos isso já é muito comum, ele, por exemplo, vender um primeiro produto com prejuízo, sabendo que depois que vender um segundo, um terceiro produto, aí vai ter o lucro. Verdade. É jogar mais, e isso é legal também porque eu acredito que pra nós que já estamos no mercado há um tempo, sobe um pouco a régua, porque o cara hoje vai ter um mil reais, ele não vai conseguir bancar três meses pra ter resultado só no próximo trimestre. Exato. A gente já tem um fluxo de caixa, a gente até consegue. Às vezes até pra afiliado, né? Porque assim, o afiliado iniciante, às vezes ele quer fazer aquela, iniciar o trabalho de forma orgânica, que até dá pra fazer, mas às vezes ele tá pensando assim em um tráfego orgânico, numa quantidade de visitas muito baixa e muitas vezes não qualificada. Então assim, ele faz lá uma oferta pra um produto X, ele joga 50 pessoas na página dele e fica desesperado que não saiu uma venda. Sim. Então na cabeça dele, no universo dele, né? Que ele não tem muita experiência, ele acha que aquelas 50 visitas que foram pra página de venda e não compraram o produto, é uma coisa absurda ao ponto de como assim 50 pessoas disseram não pro meu produto. Quando na verdade não é só uma questão do número frio em si, mas talvez a pessoa não percorreu toda a jornada, né? Então isso também acaba sendo um filtro em termos de maturidade em relação à venda em si. Porque no final são pessoas e a venda tem que ter esse estágio, né? Da pessoa estar segura do que ela quer pra adquirir aquele produto ou serviço, né? E todas as objeções têm que ser quebradas. Então assim, se ele não fez aquela pessoa percorrer aquele caminho, não adianta. Então isso também exige que o mercado se amadureça em relação a esse processo. Ainda mais quando é um produto às vezes de mil, dois mil reais. Não é de um dia pra noite, né? A pessoa tem que confiar muito, que ela fala, pô, meu suado dinheiro, parcelar em 12 de 190, então é mais complicado. Mas também vem outro lado, não sei se você concorda, deve saber sua opinião, que vale mais a pena trabalhar com alto ticket do que mede e baixo ticket por conta da margem ser maior? O que você acha? Eu acho que tem os prós e contras, né? Eu acho que produtos de baixo ticket você tem menos objeções pra quebrar, mas você consegue talvez fazer vendas por um pouco mais de impulso, né? Você consegue às vezes pegar uma pessoa que tem um limite baixo no cartão de crédito, você consegue pegar uma pessoa que consegue pagar a vista no boleto. porém, quando você trabalha com um produto de ticket maior, você tem mais margem pra investir em anúncio. Então, isso é real, né? Então, quando eu tenho um produto onde a margem me permite eu ter um custo por aquisição alto, isso significa que o limite que eu posso chegar de investimento de tráfego aumenta também. Muito mais cliques, né? Muito mais cliques, muito mais tráfego. E o que eu faço? Eu dou mais respiro pro algoritmo entender o público. Então, quando eu trabalho com uma margem muito apertada, eu tenho pouca chance de erro. E às vezes eu não estresso, entre aspas, a ferramenta o suficiente pra encontrar o público comprador. Quando eu tô trabalhando com um público, um produto que tem uma margem maior, eu tenho mais verba pra investir. Então, vamos supor que eu esteja falando um ticket de dois mil reais. Se eu fizer uma venda, se o produto for meu, eu for 100% dono da comissão, ou seja, o produtor, eu posso investir dois mil reais pra fazer uma venda, um custo por aquisição, que ainda empatei no zero a zero. Só que, apesar de não ter sobrado lucro, eu dei dois mil reais pro algoritmo estudar o meu público. E se eu estiver falando em cem reais num produto menor, eu não tenho essa chance. Legal. Boa, boa, boa sacada. E também, querendo ou não, às vezes, se você comprou o lead, você vai ter uma penca de leads com dois mil reais, muito mais do que com cem reais. Você pode fazer depois uma venda de um produto mais barato. Exato. Por 497. Exato. Lançamento, a gente trabalha muito a questão da jornada e de ativos. Então, quando a gente faz um lançamento e eu tenho aquela lista que é criada, eu comentei isso até numa palestra que eu dei. A gente pegou um lançamento grande e geramos 400 mil leads. Na verdade, nesse estudo de caso, eram 220 mil leads. No final do lançamento, a gente tinha convertido, desses 220 mil leads, a gente tinha convertido só 0,64%. 0,64% de conversão. Aí todo mundo pensa, pô, o cara tomou pau, coitado. Só que nesse 0,64% de conversão, deu 1 milhão e 700 mil de faturamento. Nossa Senhora. Aí você pensa, pô, beleza, foi legal, deu lucro. O que você vai fazer, então, se você tinha 220 mil leads na base, o que você vai fazer com 219 mil leads que não converteram? Eles não converteram no produto de ticket maior. Só que agora eu tenho 219 mil oportunidades ali de vender outros produtos com ticket menores. E aí com essa mesma base, essa mesma base de leads, eu consigo monetizar com investimento de anúncios muito menor, produtos de ticket menor, trabalhando o remarketing, envio de e-mails. E a gente estava conseguindo gerar, por exemplo, mais de seis dígitos de faturamento mensal só com produtos para essa base de leads. Entendi. Então, a base que eu gerei de leads ali, ela impacta até no custo de aquisição dos meus outros produtos. Ela faz com que o custo de aquisição dos meus outros produtos fique bem menor. Porque eu já comprei essa base lá atrás. Pois é, ainda teve lucro sobre a base. Exatamente. É, animal. E por isso que é importante cada vez mais ter uma esteira, né? É, com certeza. Uma coisa que muita gente também agora está começando a ver, a gente tem vários produtos que se complementam, com preços diferentes. E assinatura? Você curte assinatura? Eu curto. A gente ainda não tem nenhum produto de assinatura, mas está na nossa meta a gente ter produto de recorrência. Então, assim, é algo que a gente quer implementar, porque isso também, até a audiência já cobra por isso. Já pergunta, já cobra. Então, tem duas coisas que a gente quer começar a trabalhar esse ano, que vai ser o nosso foco. É trabalhar o sentido de comunidade. Então, as pessoas poderem pagar não só pelo produto em si, mas pagar para participar de uma comunidade. Claro que nossos produtos já têm comunidade. Mas a gente quer que a comunidade tenha mais peso que o produto em si. Aquela pessoa que... Entendi. O nosso mercado, você sabe, tem muita pirataria. Então, assim, a gente quer que a pessoa, quando ela se deparar com o produto pirateado lá no Mercado Livre, ela fala, não adianta eu comprar esse produto mais barato, eu não vou ter acesso à comunidade. Quer que a comunidade tenha mais peso que o produto. E aí, já quase que em paralelo, a gente ter produtos de recorrência. E a própria comunidade pode ser uma recorrência. Sim. É, o Pedro Quintanilha ainda fazendo isso. É, está fazendo muito bem. E o Victor Damasio também faz um trabalho muito bom esse de comunidade. O pessoal quer estar lá. E o lado bom dele é que ele cobre, a pessoa entra no grupo, e aí o grupo mesmo se retroalimenta, né? Exato. As pessoas se ajudam, as pessoas respondem. Isso que é o mais legal da comunidade, né? Sim. Porque as pessoas se ajudam e aquilo vai se alimentando, né? Isso é muito legal. Tira um pouco do peso das costas do dono, né? Exato. Do grupo, do vendedor. E tem uma parada legal da comunidade, que é como a gente trabalha com o infoproduto, fica um pouco aquele negócio um pouco frio também. Porque quando a gente fala, traçando um cooperativo com um curso presencial, a pessoa que faz um curso presencial, ela vai lá, faz o curso, ela conhece outras pessoas que estão fazendo o mesmo curso que ela, ela troca ideia, entendimento que ela teve sobre o conteúdo e tal, e no online não tem isso. Verdade. Está sozinha lá. É. Agora quando você acrescenta uma comunidade onde ela pode interagir com outras pessoas, a pessoa pode falar, pô, no módulo X lá, eu entendi tal coisa, vocês entenderam a mesma coisa que eu, e a pessoa começa a receber um monte de feedback de outras pessoas que estão com o mesmo interesse em comum, né? Então isso é legal pra caramba. Show. Outro ponto agora, assim, como você enxerga a questão de lançamentos no mercado dos próximos anos, assim? Em questão de crescimento, saturação, talvez? As pessoas vão enjoar do modelo de três vídeos? Como que você vê isso? E como que a sua agência, ela caminha? Bom, é... Não, cara, o que que eu vejo? Vamos analisar os últimos anos, né? Uhum. Acho que lançamento aí deve ter começado com essa onda de lançamento do Ericko Rocha ao que, sei lá, em 2014, por aí, 2013? Foi. É, 2014, 2015 foi o que mais pegou, assim, né? Então, já tem cinco anos da galera lançando. Quando tinha dois anos de lançamento, o pessoal já falava isso. Ah, que vai saturar rápido, que a galera vai entender o formato, que isso aí é um negócio que vai virar uma moda e tal. O que a gente percebeu é, realmente, hoje em dia, é difícil você fazer o mesmo faturamento, a mesma quantidade de vendas, aquele alvoroço que se fazia antes, porque não é uma coisa tão novidade, né? Porque o lançamento, ele pega muito na questão da oportunidade, da escassez e tudo mais. Então, muitas pessoas já entendem que, se ela perder a oportunidade agora, o máximo que pode acontecer é ela ficar uns meses sem conseguir ter acesso a essa oportunidade. Então, realmente, não tem aquele mesmo apelo da escassez e da novidade. Certo. Diminuiu, mas tá muito, muito, muito longe de saturar. Sim. Então, assim, o que eu acho é que os produtos e as ofertas vão ficando melhores. E aí, mesmo você conhecendo o lançamento, a forma do lançamento, se o produto é interessante pra você, você vai comprar. Então, assim, se a oferta for boa, se a qualidade do que eles estão prometendo for algo de qualidade, então, assim, até eu, você que trabalha com marketing digital, se for ofertado alguma coisa no esquema, forma do lançamento, e você achar que é interessante, falar, cara, vale a pena eu comprar isso aqui nesse lançamento, você vai comprar. Recentemente, eu tive isso até. Eu acompanhei o lançamento do Paulo Muzi. Ah, sim, legal. Aí, eu acompanhei o lançamento, assisti o vídeo 1, muito massa, vídeo 2, aí chegou no vídeo de vendas, né, eu falei assim, ah, eu vou comprar. Eu tava decidido. Só que eu não gostei da oferta. Aí, eu acabou, falei assim, putz, a oferta não me convenceu, eu não comprei. Mas eu assisti os 3 vídeos e tava lá, com a carteira na mão pra comprar. Então, você vê, porque foi criada uma expectativa, foi criada uma expectativa, então, assim, você seguiu, era algo do seu interesse, só que a oferta só não tava ainda adequada pra atender a sua necessidade. Então, qual é o caminho natural do Paulo Muzi nos próximos lançamentos? Identificar isso, e ele vai parar de fazer o lançamento? Não, vai melhorar a oferta dele. Vai melhorar a oferta. Ou em questão de preço, ou em questão de entrega. Um dos dois, ele vai ter que melhorar. Eu recebi recentemente uma mensagem no WhatsApp de 50% de desconto. Aí, eu falei, nossa, ainda bem que eu não comprei por mil, agora tá 500. É, isso é o tipo de coisa também que tem que tomar cuidado, quem trabalha com o lançamento, pra não queimar o próprio produto principal. É, queimar a oferta. É, porque você começa a educar uma audiência ali, e que tá em contato com o seu oferta, com o seu produto, e ele já tem ancorado ali o quanto vale o seu produto. A hora que você oferta ele pra um valor mais baixo, nunca mais ele vai entender que o produto custa aquele outro ticket. Não, isso é verdade. Se aparecer por mil de novo, falar, pô, que absurdo. Porque ainda mais que você sente até um pouco de injustiça. Não, se tiveram pessoas que compraram, sei lá, 500, não sou eu que vou pagar o dobro. Sim, verdade. Você vai querer estar naquela parcela de pessoas que pagaram o menor valor que foi ofertado. Verdade. E tem outra questão também, que muitas vezes não é nem o preço, porque eu também não comprei por 500, porque o meu problema não era o preço, não eram os mil reais, era que realmente a oferta não adequava, e por 500 continuou não me interessando, né? Então acho que é muito a qualidade da oferta, tudo que o preço em si, quando há uma diferença de 400 reais. Exato. E bacana a visão, realmente. Acho que também vai continuar funcionando cada vez mais, porque o conteúdo dos três vídeos, quando ele é bem interessante, é bem legal. É. Porque vira uma série, parece Netflix, né? Vai sair outro vídeo daqui dois dias, tal, você simula. E uma preocupação que a gente tem no nosso lançamento é assim, se a gente está vendendo uma transformação, e eu estou prometendo uma entrega que vai mudar algo na vida da pessoa, a nossa preocupação é que durante a série de vídeos durante o lançamento, aquela série gratuita, né, as CPLs, eu já promovo algum tipo de transformação na pessoa. Então, algo que naquela semana ela já aplique no dia a dia, já consiga sentir algo diferente. Para ela falar, pô, se com isso aqui gratuito eu já estou me sentindo uma evolução, eu já estou sentindo uma diferença, imagine se eu comprar o produto principal, o impacto que isso vai trazer na minha vida. Então isso é sensacional. Boa. E esse é o modelo favorito, né? Vocês também usam o Web, né? Não, o Web a gente ainda não está usando, mas está no plano a gente começar a utilizar. Hoje a gente está trabalhando com o lançamento e com produtos perpétuos também. Ah, produtos perpétuos. Então assim, a gente aplica muito a fórmula de lançamento, que é a fórmula do Erico Rocha, só que a gente é da escola também do Nathanael Oliveira, e o Nathanael Oliveira, ele tem o slogan dele, que é o oposto do Erico Rocha, que é o vender todos os dias. Vender todos os dias. E aí fica aquela guerrinha, né? Tipo, perpétuo ou lançamento? E fala, meu, por que não os dois? Dá para fazer os dois tranquilamente. Até porque o Nathanael faz lançamento e o Erico faz perpétuo, né? Ele tinha a assinatura dele lá, click page e tal, que não deixa de ser perpétuo. Não, e as pessoas acham que lançamento é só quando aplica a fórmula de lançamento, né? Mas lançamento, quando a gente fala em produto que você tem ali o conceito, que você abre o carrinho para um período e depois fecha, e cria essa antecipação, essa expectativa nas pessoas, que vai haver uma nova abertura, já é o modelo de lançamento. Só muda a técnica que você está utilizando. E o produto perpétuo é aquele que está disponível para venda todos os dias. Então, o que a gente costuma fazer é, a gente trabalha com produtos perpétuos que garantem uma previsibilidade no nosso faturamento, e a gente consiga ter recorrência, né? E o lançamento para ter picos de faturamento. Então, aí você une o melhor dos dois mundos, e um complementa o outro. Bacana. Até que se for agora de lançamento, eu lembrei do próprio Erico, que fazia aqueles workshop em São Paulo. Eu cheguei aí em um, muito legal, tinha 7 mil pessoas, eu paguei 40 ou 50 reais. Só que, olha como foi legal. De manhã, ele apresentou uma oportunidade. De tarde, foi como se fosse um CPL2. E no fim da tarde, como se fosse um CPL3, ele começou a matar as objeções. É isso. Aí, acho que era 8 da noite, ele abriu o carrinho, e falou, vai terminar até o término do evento, até acho que é 11 da noite. Então, o carrinho ficou aberto das 8 às 11, ele colocou botens de pagamento, você podia preencher lá com o seu cartão, o número do seu cartão no papel. Ele fez um lançamento inteiro, dentro de um dia, no evento presencial. Achei fenomenal. É, porque não está utilizando as CPLs em si, mas está usando todos os pilares do lançamento, né? Então, a questão da escassez, da urgência, da antecipação. Muita prova social. Se você traçar um comparativo com a Black Friday, é muito isso. Verdade. A Black Friday, eles ficam um mês criando uma expectativa, criando aquela antecipação. Então, você vai se preparando para a compra. Então, se você está querendo comprar alguma coisa, e você sabe que está em mês de Black Friday, você fala, eu vou segurar até a Black Friday. Verdade. Vou segurar porque aquele negócio que eu estou querendo comprar, talvez saia o desconto da Black Friday. E aí, quando chega o dia da Black Friday, você já está preparado para comprar alguma coisa, e tem aquela questão da oportunidade, da urgência e da escassez. Porque muitas lojas, você sabe que se você não comprar rápido, aquilo vai esgotar rápido. Realmente. E qual é um efeito comum que acontece na Black Friday? A pessoa, às vezes, não encontra o que ela estava querendo comprar por uma condição boa de oferta, e ela acaba comprando outra coisa que ela nem imaginou comprar. Por que isso acontece? Porque ela já estava preparada para comprar alguma coisa. Ela queria comprar, né? Então, ela queria comprar. É, você carrega a arma, você vai usar a arma, né? Exatamente. Então, se você comparar com a forma do lançamento, é muito parecido. Isso é, realmente. O Kabum, acho, né? Na Black Friday, ele faz umas escassez bem legais, assim, de uma promoção animal, só que só dura uma hora. Aí acabou. Aí tem uma outra promoção animal, dura pouco tempo, acaba. Eles usam isso muito bem por produtos, né? Por produto. Por produto, é verdade. Isso é muito legal. A Smiles também com viagem, eles abrem uma viagem surpresa a cada hora. Aí você fica na expectativa, e é uma viagem, tipo, aí para Santiago por 9 mil milhas. Então, realmente, ele te prepara uma boa analogia aí, para você estar usando também no seu negócio, independente do que ele seja. Vamos supor que você venda tintas. Dá para fazer. Dá. Até tem o exemplo do dia do sexo, que foi uma invenção. Eles percebiam que tinha uma queda nas vendas no mês de agosto, tal, setembro. Aí o cara de uma agência bolou assim, pô, 69, 69, 6 do 9, 6 de setembro, dia do sexo. E aí o que acontece é, só por criar um dia específico, e as sex shops, elas entrarem no clima, tudo, aí tem promoções, tal, e as pessoas gastam muito, aí vira um pico de vendas. Olha só. Então o cara, ele pegou um período ruim e transformou em uma coisa legal, inventando um evento. É, cria o movimento, né, cria um movimento, cria um mote, né, então isso funciona bem, né, essa questão de criar antecipação, isso é muito legal. E para a gente ir finalizando, dá um, fala algo que as pessoas deveriam evitar, quem está querendo lançar, e o que você acha que elas deveriam fazer para ter sucesso. Então algo para evitar, algo para fazer. Bom, eu acho que assim, as pessoas que devem evitar, que querem entrar no mercado de lançamento, sejam pessoas que vão trabalhar com o que eu estou fazendo hoje, que é, eu sou, eu entro na categoria lançador, né, alguém que pega um especialista e lança. Então seja uma pessoa que queira ser um lançador, ou seja o especialista, a pessoa que vai gravar o próprio produto e seguir o fórmula de lançamento, existe uma coisa que bate muito forte na questão dos números, do faturamento. Ah, fazer um 6 e 7, fazer um 7 em 7, e a pessoa, ela fica, ela cria muito essa expectativa. Então ela entra muitas vezes nesse mercado querendo fazer um 6 e 7, não querer ter lucro. E é difícil você entrar, iniciar, e muitas vezes você está com um orçamento limitado para fazer uma campanha. Muitas vezes você vai fazer uma campanha cheia de furos ali, remendos, porque você ainda não entendeu muito bem o conceito, tem uma série de particularidades ali, e já ainda com a expectativa de faturar 6, 7 dígitos no primeiro lançamento. Então o maior erro é querer fazer um 6 em 7 já logo de cara. Maior erro ainda, se a pessoa tiver com baixo orçamento no início. É a maioria, né? É a maioria. Ah, eu tenho 2.500, 3.000, né? Então uma coisa que a gente até brinca hoje, né, porque assim, a gente foi num evento passado do Érico Rocha, e a gente subiu lá no palco, pegou as plaquinhas e tal, e a gente estava com a plaquinha de 7 em 7, e aí vieram várias pessoas falar, nossa, como você conseguiu, que legal, e agora eu vejo que isso é possível, né, porque tangibilizou para ela que ela conhecia alguém em carne e osso que conseguiu fazer 7 em 7. Verdade. Só que levou 2 anos e meio para a gente fazer 7 em 7, não levou 7 dias. 7 dias foi o período que o carrinho ficou aberto, mas levou ali 2 anos para a gente ir aplicando e entender até que a gente conseguisse fazer um lançamento grande 7 dígitos em uma semana. Então a pessoa que vai entrar nesse mercado, ela precisa entender que existe um tempo de maturação, então a forma de lançamento funciona, funciona, só que precisa ter muito calma para você ter faturamentos altos, e se a pessoa persistir nisso, com certeza ela vai chegar no objetivo dela. Sim, concordo. E tem outro ponto legal também, é que às vezes as pessoas não dão valor para o resultado. Por exemplo, a pessoa colocou 3 mil reais, suados 3 mil reais e transformou em 9 mil. Cara, um baita resultado, ela triplicou as vendas dela, só que aí o que ela pensa? Ah, 9 mil reais só, não bateu nem 5 dígitos. Então é até essa noção de que nenhum outro investimento, se ela fosse para a bolsa, se ela fosse para... Nenhum outro. Qualquer coisa ela não conseguiria triplicar em uma semana. Não, e às vezes a pessoa está preocupada com uma métrica de ego, né? Às vezes ela quer bater algum dígito ali. Então eu já vi história de grandes produtores do mercado, do nosso mercado, a pessoa investiu 30 mil reais, faturou 900 mil reais e ficou triste porque não bateu um milhão. Porque queria ter dito que faturou um milhão. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de métrica. E o que ela tem que fazer ali de certo para... Que você acha que não pode... Que ela não pode bobear. Você acha que é mais na COP, no tráfego, é caprichar na oferta, é construir uma boa autoridade. Você colocaria alguma dessas coisas num nível acima de importância? Cara, eu acho assim, que todos os pilares são importantes. É igual um time de futebol, né? Tem as posições ali, todas elas são importantes. Pode ter alguma outra que se destaca. Então assim, eu gosto de brincar que o tráfego, ele é o artilheiro do time. É ele que vai meter bola na caixa, porque você pode ter uma oferta maravilhosa, pode ter uma COP maravilhosa, mas se você não levar gente, não levar pessoas ali para a sua oferta, ninguém vai comprar. Então é um artilheiro. Mas ela isoladamente também não garante nada. Então assim, você tem um cara que joga bem no ataque, mas se não tiver um bom goleiro lá atrás, segurando defesa, se não tiver o restante do time um bom técnico, também não vai dar certo. Então eu acredito que no contexto geral, é a construção da oferta. Então quando a gente fala na construção da oferta, você está envolvendo COP, está envolvendo a parte do tráfego também, está envolvendo a questão da entrega, da qualidade. Mas eu acredito que tráfego, quando a gente fala em lançamento, é essencial. Porque a gente está falando em escalabilidade, né? Então acaba sendo uma coisa que eu vejo as pessoas errarem muito nesse sentido. Faz um lançamento, mas para uma audiência muito pequena, muito limitada, e ela não consegue nem ter a validação suficiente para ver se o restante dos outros pilares estavam bons ou não. Porque ela não teve uma mostragem boa o suficiente. Entendi. Faz analogia com o futebol, é como se a bola nem chegasse no ataque para você não saber se o ataque está bom, né? Exatamente. Se a bola ficasse lá na defesa, sabe, né? Então, para fechar, com essa experiência toda que vocês estão ganhando, você e o Juliano, nos próximos anos vocês pensam em ter um produto de mentoria para colocar lançadores no mercado? E qual tipo de pessoa você acredita que aproveitaria melhor essa oportunidade? A gente pensa, sim, não de imediato, eu acredito que hoje a gente está em um estágio que a nossa empresa está crescendo, a gente está formando um time, a gente está amadurecendo processos, está otimizando muita coisa internamente, que a empresa precisa mais de mim, do meu tempo, né? Do que eu até posso dar hoje. Então, assim, não faz sentido eu pegar uma fração do meu tempo que eu deveria estar dedicando ao meu negócio e estar ajudando outras pessoas antes de ajudar o meu próprio negócio, minha própria empresa. Legal. Mas a hora que as coisas estiverem um pouquinho mais redondas, a gente pensa em abrir. O nosso foco não é fazer mentoria ao curso ou ensinar as pessoas finais, o usuário final, que eu acredito que isso pode ser suprido pelo próprio Érico Rocha em treinamentos nesse sentido, mas tem um avatar específico que a gente gostaria de treinar, que é o público que é o mesmo público que foi a transformação que a gente passou. Então, assim, são pessoas que trabalham com marketing digital já ou são agentes. Então, assim, nós somos o avatar transformado. Igual eu tinha uma dificuldade na época que eu, para aumentar o faturamento da minha agência, para aumentar o faturamento trabalhando com marketing digital, eu tinha uma grande dificuldade porque eu tinha que aumentar cliente, eu tinha que ter um monte de funcionário, eu enxergo que eu tinha uma qualidade de vida ruim, porque eu tinha que me esforçar muito, o esforço não era recompensado o quanto que eu acredito que seria justo. E hoje, como eu consegui encontrar um modelo legal no infoproduto, eu tenho amigos que são donos de agência de marketing digital daquela época, que hoje quando vem que eu faço um vídeo de infoproduto, eu me vejo no palco do Érico Rocha e falo, pô, cara, não acredito, você se vendeu justo com esse charlatão, não acredito que você está nesse mercado. E o pessoal critica de graça, né, o Érico? Critica. Aí, quando eu chego e chamo na conversa e falo, cara, eu vou te falar uma coisa, olha aqui meus resultados, você deveria estar fazendo igual eu, aí a pessoa abre uma luz na cabeça dela e fala, cara, eu confio em você, se você falar pra mim que isso dá certo, que isso é sério e dá retorno, eu vou estudar isso. Entendi. E aí eu enxergo também que tem até uma missão de eu salvar essa galera do mercado tradicional, que às vezes está um pouco saturada. Abrir os olhos deles, né? Abrir os olhos. Nossa, porque eu vejo realmente anúncios, às vezes de marketing digital, tipo a pós da USC, pós da PUC, que tinha o Érico, tudo o pessoal descendo o pau nele, criticando sem saber, né? Então é o pessoal que acaba se vendando pela ignorância. É, e aí não se dá a chance nem de testar. Sim. Então eu vejo gente boa do mercado que não se dá a chance, às vezes por um puro preconceito. Verdade. Show de bola. Então, queria te agradecer mais uma vez. Valeu, cara. Foi uma honra. Muito obrigado por esse bate-papo, foi muito massa. O pessoal aproveitou, anotou bastante aí, tenho certeza que vão conseguir fazer bastante venda, melhores lançamentos e ter mais resultados aí com marketing digital. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Se inscreva no canal, acompanha o Rony, deixar o Instagram do Rony aqui na descrição do vídeo, pra você estar sempre aí aprendendo mais sobre esse mercado. Valeu, a gente se vê num próximo vídeo. Até lá e lembre-se, seja fantástico. Tchau, tchau. Valeu, galera.